Música O verão está chegando e as festas começam a aparecer, na verdade, todos os eventos sociais. E aí a agenda fica cheia e você fica querendo acompanhar muitas festas com a roupa que você veste. Música Você vai mentalizando o que você quer usar naquele dia, se você está bem humorada, se não está, se quer chamar a atenção, se quer mais um conforto, se você vai de salto alto, se vai de rasteira. E você vai construindo, esse é o bacana da moda, você vai pegar as tendências de toda temporada, juntar com o que você já tem e ir construindo um ritual próprio, de ficar pronta para aquele evento. Música E aí, quando eu estava vindo para casa, eu imaginei mil coisas na minha cabeça. Eu não sabia se eu queria ir mais básica, se eu queria apostar no clássico, se eu queria fazer uma combinação louca que eu nunca fiz antes. Música O primeiro pensamento que eu tive foi a blusa de oncinha, que é uma blusa de um tecido legal e não estão paradas para cá, que ela voltou a essa onda de bicho, voltou a estar em alta extracção. Eu queria investir em uma peça com cor e até numa pegada rock, que também está na moda desse verão, que são umas caixinhas, só que não é ainda o que eu estava pensando para hoje. Dessa vez, eu comecei pensando em algo mais tradicional, depois em algo mais diferente, mas como deu tudo errado do que eu tinha pensado, eu estou mais para apostar numa coisa que não vai ter erro, que é uma peça sombrilha. Música Eu tinha escolhido essa blusa primeiro, mas eu não queria que ela ficasse como uma blusa totalmente básica, porque ela já tinha um brilho, mas se eu botasse um passadinho, um salto alto ia ficar legal, mas não era o que eu queria. Eu queria algo que fosse mais bacana. E aí eu resolvi misturar dois tipos diferentes de brilho. Música O processo de se vestir é muito parecido com o ritual. Naquele mesmo momento que você recebe convite, você faz um clique na cabeça e vai montando a roupa. E é muito bacana você observar a moda como essa expressão pessoal mesmo, de ter um momento que você vai para casa, liga a música, e aí vai pensar na maquiagem combinada com a roupa, postando um batom vermelho, e como transmitir aquele seu sentimento para o momento que você está naquela noite. Música Olá meninas, estou aqui para mostrar para vocês uma maquiagem bem bacana e bem versátil, que dá para ir de uma balada até um barzinho, coringa para qualquer uma. Música Eu vou usar um pincel, mas você pode fazer com os dedos também, fica muito bonito. Música Você vai passando em movimentos circulares, aqui ó, eu passo em toda a extensão realmente, para não ficar aquela divisão da orelha para o rosto. Música Vou pegar aqui um delineador, importante gente, tira o excesso na mão, para não ir de vez na pele e você fazer uma borreira só. Deixa ele inclinadinho assim ó, essa pontinha dele, vocês conseguem tudo aí, ela vai facilitar a já ficar com aquele tracinho de gatinho que a gente gosta. Música Eu estico a pele aqui ó, para cá tá, porque eu quero que o meu traço suba. Música Vamos limpar, porque a gente consegue ter uma definição maior do que está pronto, que não está. Vou pegar a base, novamente, botar um tiquito de nada, bem pouquinho mesmo, que venha limpando, o que eu não quero que fique. Música Rímel, eu esqueci meu Curvex, acreditem se quiser. Então a gente vai fazer sem Curvex, mas não sei, tem a manha do Curvex em casa, ou que não tenha prenda, três, me faça, tente fazer. Vamos lá, passa nesse cantinho assim, viu gente? Eu amo muito iluminador. Acho que, não sei, peguei amor pelo bichinho e uso muito. Não sei se vocês vão captar o brilho daí, mas vai depender da luz e quando você se mexe, é aquele toquezinho que a pessoa não vai saber o que é, mas vai ver um brilhozinho ali e vai ficar bonito. O batom vermelho, a gente normalmente aplica com pincel, porque você vai fazer o contorno com mais definição, vai fazer com mais tranquilidade. Gente, puxa por favor, não faz aquele negócio que é feio demais, que é pegar e não puxar o batom até a punta. Puxa até a punta da boca, não deixa aquela divisão de sem batom, não fica horrível, dá unia. Música Eu vou dar uma última dica pra vocês, que é engraçada, a gente fica muito ruim a gente fazer isso. Assim, ó o que acontece, sai o excesso todo aqui e aqui. Então, não vai correr o risco de você melar os dentes com o batom. E aí você tá pronta pra apagar, pra beijar, pra ser feliz, viu gente? Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Música